Olá pessoas! E aí, como é que vocês estão? Muito animados pro carnaval? Como eu falei nos vídeos anteriores especiais de carnaval, quando eu montei uns looks e fiz umas maquiagens bem legais pra vocês se inspirarem pra cair aí na folia. Eu não sou muito da agitação, então eu vou passar o meu carnaval todo descansando e, claro, gravando muitos vídeos pra vocês. Então esse terceiro e último vídeo do especial de carnaval foi pra aquelas pessoas que, assim como eu, pulam no bloquinho unidos da Netflix. E esse vídeo ainda é mais especial porque ele é em parceria com os GeekTubers. Quem ainda não sabe o que são GeekTubers tá perdendo tempo, não tá inscrito nos canais ainda porque já era pra estar sabendo. Então quem não sabe o que são os GeekTubers, é um grupo lindo, maravilhoso, incrível de GeekTubers que faz coisas geeks, nerds de cultura pop e, claro, outras coisas também aqui no YouTube. A gente faz colaborações muito bacanas, a gente faz colaborações muito legais e esse específico é sobre o carnaval. E pra saber quem tá participando dessa colaboração é só ir aqui embaixo na caixa de informações que eu vou deixar os canais linkados. E, claro, vai lá nos canais, se inscreve e aproveita e se inscreve aqui também e ativa o sininho de notificações pra você ficar sabendo assim que sair vídeo novo. E vamos lá começar o vídeo. Eu montei uma lista de coisas legais pra fazer durante o carnaval, se você vai passar o carnaval em casa. A primeira delas é uma maratona de filmes. Sabe aqueles filmes que tão lá na sua lista do Netflix há um tempão e você ainda não teve tempo pra assistir? Pois é, chegou o momento desses filmes brilharem, porque se você não for fazer nada no carnaval, você aproveita pra assistir todos esses filmes que estão na sua lista. E se você não tiver ideia de filme pra assistir, a Su do canal Suelen Candel fez um vídeo com uma lista de indicações muito legais de filme pra assistir. Então corre lá no canal dela e assiste esse vídeo. Ainda falando sobre filmes, aproveita o feriado e vai no cinema. Enquanto o pessoal tá lá nas praias, aproveitando, pulando nos bloquinhos, os cinemas geralmente ficam mais vazios. Então aproveita esse momento. Eu, pelo menos, adoro ir no cinema quando ele tá vazio, porque você tem aquela tela gigante e parece que o cinema é só pra você. E inclusive o filme A Pantera Negra da Marvel vai estar nos cinemas em pré-estreia no dia 14, na quarta-feira de cinzas. Então aproveita esse momento pra ver esse filmão. A segunda dica é que você leia muito nesse feriado. Do mesmo jeito dos filmes, às vezes a gente deixa acumular uma lista de livros pra ler. Só que com o nosso tempo corrido, com a nossa rotina, a gente acaba não lendo. Então aproveita pra ler esses livros que já estão na sua lista aí, ó, há mó tempão. Usa esses cinco dias de carnaval pra dar uma baixa nessa lista. Inclusive, se vocês não sabem, eu sou escritora, momento pro jabá. Eu tenho quatro livros publicados e um dele é e-book. Você pode encontrar no site da Saraiva e também no site do Clube de Autores. Então, colega, quer mais praticidade que isso? E esse livro, ele é super pequenininho, a leitura é super fácil, super rápido de ler. É ideal pra você ler nesse carnaval, então vai lá e adquira já o seu. Outra maratona incrível que vocês podem fazer é uma maratona de séries. Vamos juntar o bloquinho Unidos do Netflix e aproveitar pra ver muita série bacana. No Netflix tem muita série legal e tem umas séries que elas têm uns episódios bem rapidinhos de 20 minutos. Uma que eu super indico pra vocês é a série The Good Place. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça crítica dela aqui no canal, é só comentar aqui embaixo pedindo. Ou, claro, de outras séries também. Tem também as duas temporadas de Stranger Things, que é uma série maravilhosa que eu amo. Inclusive, dessa tem crítica aqui no canal. Vou deixar aqui em cima linkado pra vocês e aqui embaixo na caixa de informações. É uma série que tranquilamente você vê numa sentada só, porque você não consegue parar de ver. Então, você coloca lá a série e só termina quando acaba. Óbvio, né? No caso. A quarta dica é que você aprenda uma coisa diferente pra fazer nesse carnaval. Seja um do-it-yourself, seja uma receita nova. Adoro aprender coisas novas, então eu tô sempre pesquisando. Seja customizar suas roupas, mudar ali uma parede do seu quarto, ou testar uma receita que você viu na internet, mas nunca teve tempo de testar. Esses feriados prolongados são o melhor momento pra você fazer isso. Você também pode fazer um spa em casa. Nessa correria do dia-a-dia, a gente acaba esquecendo de cuidar de si mesmo. Então, aproveita o fareado e faz um dia-a-dia spa em casa. Você pode colocar uma música ali que você gosta, uma música bem relaxante. E aí faz uma máscara detox, cuida das unhas, da pele, do cabelo, faz uma hidratação. Enfim, o que você quiser fazer. Eu amo fazer spa em casa. E aliás, pra esses momentos eu criei uma playlist bem good vibes lá no Spotify. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês conferirem. E tem outras playlists também do meu perfil, então vai lá conferir. E por último, você pode assistir vídeos no YouTube. Tem muito vídeo legal de muita coisa diferente, então é só vocês pesquisarem o que vocês querem assistir. Dá pra fazer uma playlist só de clipes legais. Ou então dá pra vocês assistirem Do It Yourself e terem várias ideias. Oi gente, aqui é a Lari. Hoje eu vim pra mais um vídeo de DIY, especial de volta às aulas aqui do canal Fora da Caixa. Vamos, fiques! Todo mundo bem? Ei, paçanhas! Tudo bem com vocês? Enfim, um carnaval muito produtivo, não é mesmo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessas dicas e que vocês aproveitem muito o fareado de vocês. Me sigam lá no Instagram, arroba carolferry, que eu vou deixar aqui embaixo também na caixa de informações. E eu vou mostrar tudo que eu tô fazendo nesse carnaval. E assim a gente fica mais pertinho. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir esse vídeo caso você tenha gostado, compartilhar também com seus amigos pra dar dicas a eles do que fazerem nesse carnaval, caso vá passar todo mundo em casa. Um beijo! Até o próximo vídeo! Tchau!